Há um ano ele chegou de mansinho com sotaque mexicano. Agora ele é um legítimo brasileiro e chega em várias versões para agradar ainda mais o consumidor. Quem é ele? Claro, o Nissan Kicks. Olha, há cerca de um ano a Nissan inovou e colocou no mercado brasileiro o Nissan Kicks. Ele vinha do México, mas foi um sucesso tão grande e ele chegou exatamente em um dos maiores eventos esportivos do mundo, as Olimpíadas. A grande paixão era pelo design e agora a Nissan resolveu inovar mais ainda. Está fabricando o Nissan Kicks no Brasil. E nós estamos ao lado de Humberto Gomes, ele é diretor de marketing da Nissan. Um salto a mais, né Humberto? É uma aposta interessante. Só pelo fato de a gente ter uma aposta na fábrica de resenha já dá uma ideia do que a Nissan está pretendendo no Brasil. Agora, depois de um ano de ter sido lançado o Kicks no Brasil, temos um carro feito em resenha. Outro, além do Morte e do Versa, já estavam sendo feitos aqui. E estamos ampliando o portafólio de versões para o Kicks, que vai dar pé para a gente conseguir cobrir a outra metade do mercado que a gente não estava conseguindo cobrir. Mas, Humberto, um ano apenas e o sucesso foi tamanho. O que o Nissan mostrou para o consumidor brasileiro que fez com que ele caísse tão rapidamente nas graças desse consumidor? Bom, esse consumidor, o que principalmente eles estão procurando é espaço, é tecnologia e, além disso, o mais importante é o bolso. E o bolso tem a ver tudo com o consumo do carro, a eficiência do carro. O Kicks é o carro mais eficiente em consumo de combustível. Ele entrega, comparado com os correntes do mesmo segmento, a melhor relação consumo-eficiência. É, por isso que o Kicks tem sido aceito tão bem no mercado brasileiro. Além de, logicamente, ter um design muito do gosto do brasileiro, com cores diferenciadas, com, por exemplo, bitons. Isso é um pacote completo que, para o brasileiro, foi muito bem aceito. E agora, fabricado aqui, o que foi que vocês colocaram de diferencial para chamar ainda mais a atenção desse consumidor e atingir o patamar que vocês querem? No começo, a gente tinha só uma versão, a versão top de linha. Agora, nós temos não só aquela versão top de linha, que foi melhorada, com mais tecnologia. Estamos lançando, como um equipamento totalmente inovador no segmento, o freio de emergência, é uma assistência de freio de emergência, que ajuda a impedir ou minimizar a possibilidade de colisão contra um carro na frente, ou algum objeto na frente. Isso é uma coisa nova. Também tem uma alerta de colisão frontal, que é uma alerta, caso você tenha ficado no ponto perto de outro carro, ele começa a apitar e faz um barulho para você reagir e pisar o freio. Isso é uma ajuda que você não consegue entender até que você usa. Além disso, que tem mais tecnologia no carro, tem outras coisas, como, por exemplo, estamos lançando uma transmissão manual para ser muito mais acessível para o consumidor geral. Estamos lançando quatro novas versões. Uma versão manual versão S, uma versão CVT versão S, uma versão SV, que é quase top de linha, mas não é top de linha. É bem equipada, tem pacotes também diferenciados e também estamos lançando uma versão para o público PCD. Então, são quatro versões, além da nossa top de linha, que na top de linha tem até um pacote adicional para você conseguir mais tecnologia no carro. Então, achamos que o carro vai ser um sucesso, não só em Resente, onde a gente está fabricando, mas na Bahia, por exemplo, que você é daí, e no Brasil inteiro. Vamos estar brigando pela aderência, sem dúvidas. Mas, uma outra novidade que vocês colocaram e você ainda não tocou ainda é o controle de chassi. Eu achei interessante e diferente. E testamos isso agora, fazendo o nosso test drive, o quanto ele se adapta a vários tipos de terreno. Bom, o controle de chassi é uma tecnologia bem especial. O carro vai sensando o quanto o carro está se balançando e vai freando qualquer das rodas que precise para manter a estabilidade do chassi o mais reto possível, mesmo você passando um caminho ondulado e balançando muito. Se você compara um carro sem controle de chassi, vai pulando do lado e você vai reto. Então, com o controle de chassi você vai reto e o outro vai pulando. O que entrega estabilidade e segurança. Isso é uma coisa que você, novamente, não consegue entender até experimentar, com e sem controle de chassi. Isso dá segurança, novamente, para os clientes e se você pensa que é um carro familiar, logicamente, o que você quer é segurança para a família. Então, a gente está entregando um pacote completo de segurança, que é uma inovação, novamente, da nossa marca no Brasil. Com relação à motorização, é 1.6, 114 cavalos de potência, que algumas pessoas pensam em reclamar, mas vocês respondem com o que ele entrega de velocidade. Bom, na verdade, o motor é muito eficiente. Não é só eficiente em consumo de combustível, mas se a gente compara com o semento, quem ganha da gente entrega um segundo em melhoria de atingir a velocidade de 0 a 100 km por hora. O qual é nada. A diferença do nosso motor é que ele está balanceado para entregar uma performance de velocidade num carro de construção leve, que é o nosso Kicks, e também em consumo de combustível. Então, você consegue ter um carro muito ágil, até, além do que você esperaria de um motor 1.6, 114 cavalos, é muito gostoso de dirigir e um consumo muito baixo. Então, tem uma combinação perfeita para você andar na estrada, que dirige muito bem, é rápido, e na cidade, que tem muito mais sinais, semáforos, tem que parar, acelerar, parar. E esse consumo de combustível faz com que o seu bolso sofra, no Kicks não sofre. Para a gente encerrar, você que é um homem de marketing, vocês fazem muitas pesquisas com o consumidor. E se o consumidor te pede um 4x4, qual é a resposta da Nissan? Ainda está em desenvolvimento, no futuro, um pouco mais... A resposta do consumidor brasileiro para este carro, pode acelerar isso? Não sei ainda, isso toma tempo, isso toma tempo, geralmente, porque não é só colocar um 4x4 no carro. O carro tem que ter o reforço, tem que ter o planejamento, isso toma muito tempo, porque você faz testes. Que nem, por exemplo, o que você experimentou dirigindo, controle de chassis, tecnologia geral, que faz com que o carro, no completo, seja um bom equipamento. Se não, fica muito caro. E se fica muito caro, ninguém compra. Então, a gente não quer entregar um carro que não vai ser aceito pelo consumidor. Olha, mas se em um ano a Nissan já fez esse avanço todo, não duvide. Em pouco tempo, pode vir um 4x4 do Nissan Kicks. E se vier, será muito bem recebido pelo consumidor brasileiro. Disso nós temos certeza. Parabéns, Humberto, um belo carro. Obrigado, hein? Muito obrigado. Obrigado.